Todo domingo você entra no Toque de Bola da Manchete. Os gols que chegam na frente, as grandes jogadas do futebol em todo o Brasil e um show de notícias e imagens do esporte amador. Toque de Bola, todo domingo, 10 para as 10 da noite. Rede Manchete E seu cabelo de homem? Olha só que coisa horrível, cara de sujo, parece um doente. Que tal você tomar um banhinho? Sabe que de vez em quando faz bem? Engole essa roupa. Está parecendo um medívio, rapaz. A geração que mudou este mundo tem no mínimo a obrigação de ouvir seus filhos. Shampoo e desodorante Playboy, para uma geração que assume o que faz. Olha só, mas que vício. Aí tem o seguinte, olha, eles estão lá. Já choramos muito... Neste domingo, a música de Beto Guedes, um artista que canta o amor e a natureza. Um jeito mineiro de emocionar. Barrear até chegar a mumiar. Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou. A humilidade... Beto Guedes, especial. Neste domingo, sete da noite. Bem-vindo ao futuro. Beleza! Beleza! É com a filha! Beleza! Você já viram um espaço interno no painel? Agora vejam que porta-malas! Os dois de escala não têm esse espaço, né? Ainda bem que a Fiat mudou isso. Fiat Premium. Siga esta marca. D göra. Beleza! D E 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma